Oi galera, tudo bem? Eu sou a Thais, criopraxista da coluna ajustada e hoje a gente vai falar por que não devemos estralar os nossos dedos ou as nossas articulações. Por que eu não posso estralar a minha pescoça quando ele tá doendo? Por que eu não posso rotacionar a minha lombar quando ela me incomoda muito? Vamos aos poucos. Primeiro que, a minha pergunta pra vocês é quando eu estralo a minha coluna, eu sei que eu estou alinhando ela ou eu estou desalinhando ela? Será que quando eu estou estralando, eu estou pressionando o nervo ou eu estou relaxando ele? Fazendo a comunicação com o corpo. Será que aquele nervo, eu vou estar deixando ele livre ou eu vou estar pressionando ele? Esse é o ponto. Quando a gente estrala, pode acontecer algumas coisas. Então, a minha articulação, ela pode já estar desalinhada. Se eu vou lá e estralo, eu vou desalinhar ela mais ainda. Isso, com o tempo, vai virando um hábito, vai virando uma frequência. Cada dia eu vou lá e estralo. Poxa, eu estou incomodando. Estralo de novo. Ah, incomoda de novo. Dá mais um estralinho. Isso vira um hábito na sua rotina. Então, é normal você se estralar. E isso, cada vez mais, vai estar rotacionando, cada vez mais vai estar bloqueando a informação de um nervo. Com o tempo, vai te gerar problema. Segundo ponto, quando eu estralo a minha articulação, como a gente não tem um vetor correto para recolocar aquela estrutura no lugar, eu só simplesmente estou estralando, isso faz com que eu tenha desgaste na minha articulação. Então, isso não acontece quando um quiropraxista ajusta a coluna de vocês, estrala a coluna de vocês, porque existe um vetor, então vai avaliar certinho se está na flexão, na extensão, na rotação, na lateralização. É que a gente entra num termo muito mais técnico, mas aí a gente consegue ajustar sem que haja esse processo de desgaste. E a terceira coisa que eu quero falar para vocês é o que é o estralo. Muitas pessoas têm medo do estralo. Gente, o estralo não é o osso que está se mexendo. É uma reação química que acontece no meu disco intervertebral. E quando acaba tendo essa pressão no disco intervertebral, a gente acaba liberando o hormônio do bem-estar, ocitocina, serotonina, que faz a gente se sentir bem, certo? Outra coisa, quando a gente tem a noção de estralar os dedos, isso faz com que as nossas articulações vão aumentando também conforme o tempo. Então, não é ideal a gente se estralar por esses motivos, certo? Gente, até a próxima! Espero vocês aqui no canal. Curtam, compartilham e não esqueçam de ativar o sininho. Tchau!